Música Olá, eu sou a Viviane Vilela, nós estamos em mais um observatório do e-commerce Brasil e hoje eu tenho que confessar que é um dia muito especial eu esperei 3 anos para poder contar essa história eu já vou contar a história da Amo Muito Vanessa, seja bem-vinda o ambiente hoje é diferente, a gente está no Rio de Janeiro na sede da Amo Muito e já tive a oportunidade de conhecer, depois a gente vai mandar umas fotos desse backstage e a gente para começar, essa história eu já conheço eu confesso a vocês que eu amo muito essa história e aí a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho do que é Amo Muito conta Vanessa, um pouco da história, de como é que você começou tudo isso um pouquinho, bem rapidinho a gente começou Amo Muito em Casa mais especificamente na nossa sala, eu e o Ariel e a gente começou com uma ideia, era muito simples eu tinha produtos que eu não encontrava aqui no Rio e não encontrava por aí que eram coisas fofas e a gente decidiu abrir um e-commerce a gente estava com outro projeto em paralelo vamos abrir uma loja online, vamos de que? esse tipo de produto tem muitas dificuldades, vamos fazer disso? vamos! aí eu comecei a procurar, a gente encontrou quando começou era muito específico, era coisa com lacinho, com listrinha, com bolinha e tal e acabou porque era muito limitado a gente já estava pensando, era um negócio ainda muito limitado eu pensava em crescer, mas vamos experimentar por aqui com o passar do tempo, a gente foi meio que obrigado a ampliar o mix porque o mercado de acessórios é gigantesco e a gente é uma loja de acessórios femininos independente do que seja, pode ser brinco, colar, chapéu, pulseira ou qualquer coisa e aí a gente começou a ampliar, sair só desse mundo fofo apesar de continuar com isso na nossa comunicação, no nosso blog na cara do site a gente sempre pensou muito nisso na verdade a gente sempre pensou quando a gente pensou em fazer um negócio a primeira coisa que a gente tinha certeza que tinha que ter era carinho tudo que a gente faz hoje todo mundo que entra na empresa a gente sempre fala tem que ter carinho se você fizer qualquer coisa que você não faça com carinho, com vontade, não vai dar certo e a gente fez com muito carinho e a gente acabou ampliando muito o mix quando a gente começou, a gente colocou no ar eram, sei lá, 300 itens, talvez o site inteiro 300 itens diferentes e aí a gente foi ampliando, ampliando isso foi em março de 2010 o site foi pro ar em março de 2010 no dia internacional da mulher por acaso mas a gente começou o negócio bem antes só que a gente começou assim sem recurso nenhum e foi muita burocracia teve problema com prefeitura, com alvará essa história de abrir uma empresa na internet nada fácil até conta no banco quando eu cheguei no banco fui explicar o tipo de negócio que eu tinha porque eu tinha que ter conta no banco pra gente receber pagamento quando a gente começou o trabalho a gente começou usando os meios de pagamento a gente trabalhava com o Moip hoje você tem contrato direto? hoje a gente continua eu tenho contrato direto com cartões de crédito e tudo mais mas a gente continua ainda usando pequenas coisinhas com o nosso parceiro até hoje é o Moip e aí foi essa questão da burocracia que acabou demorando a ideia a gente começou em agosto de 2009 e rolou, rolou, rolou a gente só conseguiu colocar o site no ar em março de 2010 no primeiro ano a gente não esperava no primeiro dia quando o site foi pro ar a gente ia, vamos botar o site no ar mas não é igual uma loja assim, o primeiro diferencial do e-commerce abriu a loja, abriu a porta não é você construir uma loja comprou um espaço montou a loja linda, maravilhosa alguém vai passar na rua e vai olhar não tem, ninguém vai passar na rua se ninguém te achar na internet ninguém vai saber onde você tá ninguém vai lá e digita por acaso amomuito.com hoje as pessoas sim o nosso maior resultado de busca hoje é o Amo Muito então as pessoas vão pra internet procurar pela gente é que bom é, o nosso maior resultado ou é amomuito.com, amo muito sempre amo muito acessórios amo muito loja online mas antes não era então como é que a gente vai fazer as pessoas passarem na nossa vitrine e verem a nossa vitrine e a gente saiu pra, nesse dia saiu pra almoçar com a família e falou ah, ninguém vai entrar na loja quando a gente voltou pra casa tinha venda tinha venda era da Bahia a primeira venda eu falei meu Deus, mas eu não conheço ninguém de lá e como? e a pessoa comprou no primeiro dia foi demais assim, no início eu ia até a agência dos correios levava, eu já cheguei a levar uma caixinha saia da minha casa e levava uma caixinha e com o tempo você vai conhecendo como funcionam os processos porque ninguém te enxerga os correios não vão querer fazer eles não vão querer fazer contrato com você se você entrega uma caixinha então não adianta você tem que batalhar o que é mais difícil? ninguém te enxergar ninguém te enxerga isso é muito difícil então assim o banco não te enxerga correios não te enxerga fornecedor não te enxerga quando a gente começou hoje a gente já trabalha a gente tem dezenas de fornecedores terceirizados que vendem pra outras marcas também e a gente tem produção própria então produção própria é mais fácil que você consegue você não precisa nem provar que você tem dinheiro pra pagar né? você vai ali aos poucos e tal mas fornecedor você tem que provar tem prazo pra pagar é, você tem que falar assim cara você tem que ir atrás dele eu quero comprar de você hoje não hoje as pessoas querem vender pra gente é diferente então assim é, é diferente e é um aprendizado hoje quando eu chego no fornecedor não é mais eu não tenho que apresentar a empresa olha eu tenho é um e-commerce acredite em mim acredite em mim não ah, você não ama muito? nossa, eu não acredito eu adoro o que vocês vendem eu acho que a gente tem super a ver e tal isso melhorou muito isso foi uma dificuldade que a gente teve muito lá atrás é, com o banco o banco meu banco o que que é e-commerce? o que que é vender online? como é que você vai receber? o que que era o negócio? é, como é que você vai receber quando não tem dinheiro eu não trabalho com dinheiro assim, a gente não tem não tem dinheiro eu não vejo uma nota de dois reais tudo é online você tem problema de troco? não tem não tem tudo é online todos os nossos processos online controle online tudo funciona pelo nosso sistema e entrada de mercadoria estoque é uma outra dúvida que todas as pessoas têm mas o seu estoque quando alguém compra porque as pessoas acham que abrir uma loja é, ah, abrir uma loja e eu que vou lá e alguém comprou e eu que vou lá e tiro um, diminuo um não, se a pessoa comprar esse é um dos maiores erros inclusive tem marca grande que eu já conheci é, tendo dificuldade mas como é que funciona o estoque? como é que funciona o estoque? tá tudo integrado se você compra um se o cliente compra um produto meia noite e um meia noite e um em um segundo o produto tá fora do estoque já independente de ter concluído o pagamento ou não isso é um processo que a gente vai fazer depois agora o produto tem que sair ninguém pode vender um produto que não é entregue ah, mas isso é um sistema que acontece nos Estados Unidos a Amazon começou assim era assim? trabalha com o estoque terceirizado? demora pra entregar? beleza, mas é outro patamar de empresa é outro mercado completamente diferente aqui no Brasil ainda tem muita gente que não acredita no e-commerce é difícil até por uma questão de cultura e porque tem muita empresa fazendo coisa errada tem muita empresa não entregando tem muita empresa vendendo e não cumprindo vendo o que não tá o que não existe isso e aí é muito complicado porque você as pessoas tem dificuldade até hoje chegam e falam mas e se vocês tem no estoque é pronta entrega? não é nem pronta entrega se tá no site é porque a gente tem no estoque existe me fala um pouquinho você a gente conversou um pouco antes e aí você me disse que faz um controle você vende itens muito pequenos isso então você vende um brinco pode ser o mesmo brinco mas um vai ser rosa o outro vai ser azul como é que é o seu processo de compra você já falou um pouquinho aqui do estoque como é que você separa classifica isso e tem toda uma tratativa do produto de imagem hoje o site ainda é dividido em categorias e essas categorias em subcategorias o problema é que nessas subcategorias tem pulseira dourada por exemplo tem 200 então tem a pulseira dourada com bolinha a pulseira dourada com strass a pulseira dourada com strass e argolinha prateada o que acontece com a gente hoje é a organização tem que ser 100% porque um strass ah mas é um strass se vai pro cliente errado o cliente tem a foto do que ele comprou ele tem que receber exatamente o que ele comprou isso é um trabalho minucioso que a gente faz inclusive na edição de fotos passa pelo monitor de várias pessoas antes do produto ir pro ar e mesmo assim eu trabalho com mac você pode trabalhar com usar windows e um monitor talvez a resolução seja diferente e aí na hora você vai olhar um produto e eu vou ver outro produto e na hora que você receber o melhor de tudo é que a maior parte das vezes as pessoas se surpreendem sempre olham e falam nossa mas é melhor do que eu esperava é muito melhor do que eu esperava isso é muito legal porque a gente fica muito preocupado em tentar manter a cor do produto a gente trabalha com moda você tem estúdio? a gente trabalha tem estúdio a gente faz as fotos aqui nossas fotos são feitas aqui a edição é feita aqui subir o produto é aqui tudo é aqui a gente não terceiriza nada todo o processo todo o processo é aqui tudo é aqui quantas fotos você tira mais ou menos por dia? depende da coleção depende da temporada a gente não trabalha com coleção a gente trabalha três vezes por semana a gente lança produto que é a nossa famosa newsletter que todo mundo adora receber novidadinhas as novidadinhas dá uma muito e a gente lança em torno de 80 produtos por semana em cada newsletter são três categorias diferentes então em uma pode ter anel chapéu e bolsa e vai mudando quando a gente começou era eu e o Ariel então eu o negócio e o Ariel tecnologia ele fez todo o site fez de design estrutura infraestrutura tudo era ele e design também toda a parte da news então era só a gente fazer um texto hoje a gente tem equipe de design hoje a gente tem equipe de conteúdo a gente tem gente isso é muito importante para vocês saberem porque quando eu falo a gente tem só no design a gente tem tantas pessoas meu Deus mas como é muita foto em cada vina de uma fotógrafa você tem aí em torno de 700 ou 800 fotos assim de às vezes de 30 fotos você estava 3 brinco é não é só um brinco são dezenas de brinco dezenas de pulseira dezenas de bolsa dezenas de cinto e além disso isso e além disso não é um clique a foto ser perfeita você clicou a foto tem para edição tem que ver se está perfeito a gente tem muito cuidado com o que vai para o site para estar muito de acordo com o que efetivamente a gente está vendendo perfeito perfeito isso é muito importante gente tem gente que trabalha tem gente que cria conteúdo tem gente no design tem gente que entrega é que bacana é gente a Vanessa eu sei que tem um case de amor a gente estava um tempo atrás num evento e aí foi citada a embalagem da Amo Muito e as pessoas disseram olha quando vai na esteira a embalagem da Amo Muito tem mais peso do que a etiqueta de frágil porque ai eu amo muito dessa coisa como é que foi surgiu essa produção da Amo Muito o adesivo que vocês usam que cuidados vocês tem com a embalagem porque a maioria das entregas que vocês fazem é dos correios como é a maioria dos e-commerce brasileiros 100% correios 100% correios como é que você pensou e o que foi que te levou a pensar numa embalagem com carinho mas que as pessoas causam encantamento inclusive nas esteiras por onde ela passa a nossa embalagem é a mesma desde quando a gente começou lá atrás pequenininho que eu entregava uma caixinha nos correios e quando a gente desenvolveu a gente nem achou que fosse ter uma repercussão tão grande com o tempo a gente foi evoluindo antes era um saquinho de TNT tipo de TNT e uma caixa de papelão porque fazer caixa personalizada era caro continua sendo caro e era assim como eu disse eu comecei na sala da minha casa ficamos dois meses na sala da minha casa logo depois a gente teve que ir para o escritório mas tinha que ter armazenamento das caixas e é muito volume então eu não podia comprar caixa personalizada você não consegue pedir 10 caixas me dá aí 10 caixas você não consegue então a gente tinha que pensar em alternativas para não poder comprar caixa de papelão comum e não ter tanto e ter como personalizar a gente personalizar isso não foi logo no início até porque a gente não tinha como fazer isso a gente colocou em prática no início do ano passado o primeiro passo que a gente deu quando a gente começou era uma caixa de papelão um papel rosa que eu sempre botei que tem várias lojas por aí que hoje imitam a gente inclusive com papel rosa e o nosso embalagem que é o nosso saquinho de TNT com um lacinho dentro era assim e aí na evolução não tinha nada no lado de fora numa caixa de papelão eu dizia eu preciso fazer com que essa caixa seja diferente das outras que chegam na casa das pessoas a gente foi fiz pesquisa de tudo do que era mais bacana e economicamente viável a gente começou a colocar a fita personalizada então hoje é a caixa de papelão o papel rosa e tem uma fita personalizada por fora escrita eu amo muito mais do meio do ano passado a gente foi e implementou os coraçõezinhos que eram coraçõezinhos picados dentro da caixa que dá muito trabalho assim cada coisinha que a gente faz é uma pessoa que vai lá e faz isso não é uma máquina não é um robô quem sabe um dia não é um processo automatizado e aí tudo é muito manual ainda e aí a gente mesmo com todos os feedbacks positivos que a gente recebia de caixa é linda a embalagem e o carinho que realmente a gente tem muito carinho carinho a pessoa ama muito a pessoa em carinho e eu queria botar algo mais eu comecei a pesquisar no mundo inteiro de inspiração pesquisando de embalagem de design eu falei pronto vamos que vou criar um adesivo e a gente coloca o adesivo por fora porque eu acho quando a pessoa recebe quando a pessoa compra você compra pode até demorar sete dias pra chegar dez dias pra chegar é muito bom receber alguma coisa em casa quando você recebe que você abre que você olha que você comprou e que você efetivamente tem na mão aquilo é muito legal e eu queria que a pessoa já tivesse um impacto quando recebeu essa caixa e aí a gente colocou o adesivo que é frágil essa caixa contém muito carinho e isso não é mentira é uma caixa que contém muito carinho perfeito e hoje todo mundo fotografa todo mundo compartilha é muito legal a repercussão foi muito legal e não foi nem não foi nem ai vamos fazer isso porque as pessoas vão vamos fazer isso porque as pessoas vão gostar vamos fazer isso porque eu gostaria de receber tudo que a gente isso é uma outra coisa muito importante não faça nada porque os outros estão fazendo faça alguma coisa que você o negócio é teu você que entende o negócio faça alguma coisa que você ia gostar de receber que você ia gostar de fazer que você ia gostar de olhar de receber isso e até de resposta a gente pensa assim muito com relacionamento cliente é primordial pra gente então deu qualquer problema a gente não tem problema em devolver dinheiro em devolver o produto em dar crédito na loja em conversar não tem problema nenhum todos os e-mails são respondidos eu costumo dizer que existe uma diferença tem empresas hoje aí confundindo que atender é ser gentil a hora que o cliente vem atender é resolver o problema do cliente gentil você tem que ser sempre 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 eu faço parte responder com e-mail padrão sendo gentil ai muito obrigada não muito obrigada não atende seja gentil no processo mas só ser gentil não funciona tem que resolver tem que resolver a nossa prioridade é resolver o problema não importa qual seja quais são os canais hoje de atendimento da amo muito o que você usa você usa as mesmas coisas de hoje de quando você começou a gente usa os mesmos canais de relacionamento que a gente usava no início até porque cada hora nasce um serviço diferente se a gente quiser atender em todos os canais você acaba não atendendo bem ninguém então a gente prefere centralizar então tudo a gente centraliza no e-mail por mais que a pessoa fale com a gente no twitter fale com a gente no facebook a gente sempre pede pra ir pro e-mail porque é certo de que não vai ter nenhuma no facebook eu posso ter um bug no facebook no twitter alguma mensagem pode ter se perdido e no e-mail não é uma informação que a gente tem pra gente então a gente hoje trabalha com o e-mail que é o nosso e-mail do saque com o twitter que na verdade funciona como um canal de relacionamento mas não resolvemos problema a gente direciona pro saque e o facebook e tem o blog que as pessoas também interagem e todo produto nosso tem comentário que vem direto do facebook perfeito também Vanessa pra gente encerrar a gente falou que de lições aprendidas abrir internet abrir uma empresa na internet não é fácil uma loja de e-commerce eu preciso criar uma rua e trazer gente pra essa rua eu queria que você deixasse assim uma dica pra quem já tem um e-commerce que tá no mesmo processo que talvez você passou nos últimos dois, três anos o que que ele não pode deixar de prestar atenção no dia a dia dele olha pra isso olha pra isso é um eu olho pra tudo assim aqui hoje na empresa as pessoas falam até um pouco que eu sou centralizadora eu realmente gosto de ver como tudo tá acontecendo a gente hoje a gente é uma empresa de verdade com áreas tem gente responsável por produto tem gente responsável por tecnologia tem gente responsável pela expedição por relacionamento então eu acho que você tem que olhar pra tudo não existe uma coisa se você está ótimo na expedição e você falha no relacionamento você tem uma falha muito grande se você está ótimo no relacionamento e você falha na expedição você tem um problema muito grande então olhe pra tudo são muitos processos não é simples ter uma loja online é muito mais difícil do que ter uma loja física uma loja física a mercadoria chega você fez o teu controle de estoque colocou a mercadoria no lugar o cliente foi lá comprou levou embora ele já viu está satisfeito vai embora no online não você tem um trabalho enorme só para o cliente chegar lá é muito diferente e a hora que ele chega você tem que segurar ele lá dentro você depende de cliques você depende da velocidade de internet você depende da qualidade que vão estar as tuas fotos você depende se ele vai ver exatamente o produto como tem que ser tem sites que colocam uma foto do produto uma foto uma foto não diz nada você tem que colocar foto de frente de lado de costas o que é mais importante no teu produto pode ser que no meu eu precise de 5 ou 6 fotos no seu você precise de 2 fotos e é o suficiente então tudo depende também do segmento e não há regras não olha para o vizinho e acha que se você fizer tudo igual a ele vai funcionar e vai dar certo porque não vai não vai funcionar cada um é um acho que a gente é um exemplo até disso porque quando a gente nós fomos na primeira loja de acessórios online assim no Brasil não tinha ninguém hoje tem um monte tentando copiar a gente um monte de gente copia layout um monte de gente copia tudo copia o papel rodo copia o embalagem copia os nossos textos e eu fico chateada com isso não é nem que eu fico chateada eu fico chateada se copiarem os meus textos porque o meu quem somos isso eu fico chateada mas eu acho que a gente funciona como um exemplo eu só não quero funcionar como um exemplo de olhar e falar ah vamos fazer o mamu muito porque é fácil porque é muito difícil e quem está atrás da gente quem está querendo fazer alguma coisa como a gente é muito difícil não olha para a gente e acha que é fácil porque é muito difícil foi muito difícil e eu não tenho dúvida de que vai continuar não tem glamour empreendedor nenhum não tem glamour empreendedor nenhum como a gente estava conversando no início glamour empreendedor é só para quem tem dinheiro e abre um negócio e se autotitula empreendedor mas empreendedor de verdade que encara o negócio e economiza num grampo de cabelo num grampo de do grampeador é muito difícil é muito difícil Vanessa, muito obrigada ai que honra estar aqui estou super feliz eu queria falar mais mas não deixaram a gente vai fazer o próximo programa aqui no ano que vem eu volto esse foi mais um programa do Observatório E-commerce Brasil a gente fica por aqui até a próxima a gente fica por aqui a gente fica por aqui